Conte a boa, Nanete, as vidas que foram salvas hoje. Hoje, bom, mais cedo ou mais tarde, a gente sabia que esse sistema de SOS que o iPhone 14, a linha dos iPhones 14 trouxe, de conexão via satélite para emergências, SOS de emergência via satélite, mais cedo ou mais tarde, isso ia ser usado para o destino que foi criado e viraria notícia que aconteceu hoje. Dois rapazes estavam dirigindo um carro numa área bastante complicada ali, com uma estradinha bem curtinha ali na região da Califórnia, ali no estado da Califórnia, uma região montanhosa, quando eles perderam o controle do carro e o carro saiu da pista e caiu num cânion, certo? Com essa queda, aí eu não entendi muito bem se houve um crash detection e o crash detection que ativou o serviço de emergência ou se eles caíram lá, tiveram ferimentos leves, nada muito forte, mas estavam num local totalmente sem condição, sem sinal, e aí acionaram o sistema SOS via satélite do iPhone 14, de um deles ali, que acionou a emergência e foram resgatados via helicóptero ao mais belo estilo hollywoodiano que o carro não podia chegar e aí subiram os carros. Não é uma imagem super linda, mas... Como é que é o helicóptero? Mas não é uma imagem super linda, mas temos ela aqui também, se o Tejada quiser ilustrar aí a brincadeira deles, olha lá, o resgate, olha lá. O cara é numa região que não tinha como chegar com o carro, vocês estão vendo aí, uma pirambeira. E aquele negócio, né? Então, é muito louco isso, né? O serviço recebeu uma ligação do sistema de emergência. É. Foi tudo automático. É tudo automático, né? Então, porque mesmo se você estiver lúcido, você não consegue falar via satélite. É, não. Você pode acionar, você pode responder perguntas e o sistema liga. Não sei se foi por crash detection ou se o sistema que ligou. Assim, eu digo automaticamente ou se ele respondeu perguntas lá, porque também tem isso. Se o carro bater e você ficar desacordado, o sistema vai te perguntar se você está bem. Se você não responder nada, ele já vai ligar. É. Via satélite ou não, ele vai ligar, né? Agora, se você responder, ele vai falar, tudo bem. E aí, para acelerar o processo, você vai só, tipo, por alternativa. Está lúcido, tem dor, quebrou alguma coisa, não sei o que. Ele já manda um negócio médico lá. Ó, corre lá. E, com certeza, isso estará na próxima Keynote da Apple. Com certeza, o Tim Cook vai contar sobre esse caso. E outros que virão, né? É, e outros que virão ainda, né? Mas que bom, uma tecnologia bacana. Eu só queria entender, Nanete, como é que é a situação... Claro que, por enquanto, é grátis. Mas como é que é a situação, no caso de você ter... Esse serviço vai ser pago. Vai ter que assinar para você poder usar esse recurso. Por enquanto, dois anos gratuitos, né? É, mas eu queria saber como é que é a situação, no caso de você ter um acidente. Uma hora isso vai acontecer. E aí, o telefone não ligou, porque você não pagou pelo serviço. Eu, ouvindo o podcast, como é o caso do Mac Magazine, eles estavam discutindo sobre isso. E analistas também já, obviamente, cogitaram esse assunto. Eles apostam que vai ser um serviço on demand. Você vai pagar se você usar. Melhor coisa. Tipo, porque você não pode ser impedido de usar. É, você não vai estar numa emergência e vai recusar por causa de 20 dólares. Ô, eu vou morrer aqui, liga aí esse negócio. Pode ser que é, pode ser que... O que você pode fazer? Você pode autorizar, enquanto lúcido, o uso, ó, pode usar se for necessário, aí você me cobra depois. O que eu acho que pode dar problema é o seguinte... É que aí eles não ganham dinheiro. O modelo de negócios deles é ter uma cobrança ali todo mês, né? Então, é uma boa discussão essa. É complicado.